Teoria da História Quando toda a música começou no Lesser Free Trade Hall Pois te sinto demasiado novo Ou passivo Ou fraco Tu ou outro igual a ti Porque é sempre preciso alguém Que observe de uma posição recuada E conte o que se passou Mesmo que seja apenas A sua própria história Eu assisti Aos movimentos de povos em fuga através do Mediterrâneo Pela televisão Livros de naufrágios Eu assisti à tua queda Muito lenta a descer pela Rua da Misericórdia Mas não me aproximei Passavas as mãos pelo pelo dourado dos cães ferozes Que se acalmam para a calma e a fraqueza De Roma De Paris Mas nada a arder Mas espera mais um pouco Porque a noite está quase a cair E depois o inverno Nesse momento alguém irá perguntar-te o teu nome O que fizeste com a vida Não respondas Acende a televisão Finges que acreditas numa teoria emotiva da ética Em que os julgamentos sobre o bem e o mal São acompanhados por um sentimento protético Comete-se alguns erros Mas todos eles perfeitos Pensamentos Palavras Ou missões E terminas sempre aqui Em frente ao espelho Diante de ti Sheila Fez cerca de 170 autostratos Cindy Sherman Talvez mais de mil Quantos precisarás tu de fazer Até recuperar do rosto que te vais perdendo? Este É apenas mais um Na infância jogava futebol como vivia Mal E com uma atitude ausente dentro do campo Um dia passaram uma bola E não lhe toquei Por não acreditar que fosse para mim Acontece-me agora o mesmo Quando me passam a palavra São outros jogos Mas o mesmo resultado Pois é Talvez Tchau Tchau Tchau